Como é que está o processo de revisão da canalização da faixa estendida, que foi um dos assuntos muito debatidos aqui hoje? A questão da faixa estendida é uma questão polêmica, porque nós dependemos sempre do desligamento da TV analógica. Então nós temos hoje uma previsão de 20% a 25% dos 1.388 canais que fizeram o pedido de migração irem para a faixa estendida. Mas a revisão está sendo feita paulatinamente, ou seja, nós vamos ter que alocar para Florianópolis, por exemplo, as frequências da faixa estendida. A partir disso, nós iremos então estabelecer na região metropolitana de Florianópolis quais as que estariam sendo afetadas pela faixa estendida. Então está sendo feita a revisão, mas a planificação ainda não se sabe, por exemplo, se vai ter um 84.9 aqui em Florianópolis ainda, porque não foi determinada a frequência. Isso tem que acontecer simultaneamente ao desligamento da TV analógica do canal 5 e 6 de Florianópolis e região. Tem rádio difusor que ainda tem dúvidas sobre se deve implantar a emissora agora, se ele já obteve a autorização para migração, ou se ele perde o canal daqui 5, 10 anos. Essa dúvida é normal, é natural no Brasil inteiro? É uma dúvida que existe, é uma dúvida e a gente aconselha o seguinte, nós aconselhamos que se faça o pedido, que se formate o processo, que dê entrada, que faça toda a tramitação, porque o último não seria o não pagamento do boleto. Esse não pagamento do boleto pode acontecer da faixa convencional lá para março do ano que vem. Quer dizer, nós estamos em maio, o período, as modificações técnicas, a tecnologia, a questão da evolução dos receptores, todo esse cenário, o rádio difusor tem que enxergar que é uma oportunidade, um salto de qualidade saindo do AM para o FM. Ah, mas eu vou perder a área de cobertura, eu vou perder a distância mais remota, eu vou perder isso, eu vou perder aquilo. Agora, ele tem que me dizer o que essa área remota traz de faturamento para ele, se é uma vaidade. Porque muitas vezes eu encontro emissoras que eu mesmo, eu gosto de ouvir, eu gosto de ouvir as estações, à noite principalmente, 1430 da B2, que era a B2 do Paraná, de Curitiba, ouvia no interior de São Paulo inteiro. Então, mas é, isso é uma questão, eu tenho 60 anos, eu vou dizer o quê? Eu vou levar o rádio AM no caixão, como diz minha mulher, junto, entendeu? E não tem jeito, tem que ir para o FM, não tem saída. E como é que está a negociação com o Mercosul, que é um assunto que também foi debatido aqui, a ilegalidade de algumas operações com estúdios no Brasil e transmissor na Argentina, sem nenhuma autorização federal, como é que isso acontece? Qual é a providência que as autoridades brasileiras poderiam tomar e não estão tomando? Olha, eu vou traçar um paralelo com a nossa situação de legalidade ou ilegalidade de governo, de processo. Até ligando ao processo do impeachment aqui, isso tem muito a ver com a nossa questão de credibilidade, muito a ver com a nossa questão de responsabilidade e de botar o dedo na ferida. O que significa isso? O senhor tem uma interferência em São Miguel do Oeste, tem uma interferência em São Miguel do Oeste. É de uma emissora do lado de lá, vamos dizer assim. Tem que registrar essa denúncia. Aí o radiodifusor, ele fala, eu não vou denunciar porque eu vou ser fiscalizado. Olha, se eu tenho rabo de palha, como diz lá no interior de São Paulo, se eu tenho rabo de palha, eu não posso denunciar porque eu tenho problema, então nós estamos todos errados pela base. Então, mas tem sim, a orientação é que denuncie, formate na Anatel, porque a Anatel, o que ela faz? Ela vai pegar essas denúncias na próxima reunião do Mercosul, e nós tivemos uma tumultuada recentemente no Uruguai, acompanhada aí pela imprensa. O que que se faz? Se leva ao conselho, olha, a rádio tal está interferindo em São Miguel, a rádio Y está interferindo em São Miguel. Eu vou lhe dar um exemplo, em Guaraniassu, quando nós trocamos a frequência da emissora de AM de 1560 para 1070, a rádio Guaraniassu, no dia que eu mudei a frequência, eu estava lá fazendo alteração de caixa de sintonia, transmissor, uma rádio já faz alguns anos, talvez eu tivesse cabelo ainda, uns 20 anos. Entrava à noite a rádio da Argentina em 1070. Nós abaixávamos a potência e tal sorte que eu tive que fazer o quê? Falar para o locutor, não deixa brecha, porque o áudio do outro entrava junto à noite. Você acredita nisso? Quer dizer, não podia dar o espaço porque o cara crescia. Olha, bom, conclusão da história. Fizemos a denúncia, foi ao Mercosul, foi, a Mercosul ainda estava sendo estabelecido, era um acordo quadripartite que nós tínhamos naquela época. Fomos a fazer isso e foi notificado Genebra, porque nos AMs vai para a UIT, que é a que cuida de coordenação de frequências de alcance continental. E o AM é naquela característica continental. Mas deu resultado. Uma pergunta que interessa muito aos anunciantes, agências de publicidade, e que você tocou aqui na sua apresentação, como competir no segmento automobilístico com as novas plataformas? Como é que o rádio tem chance de competir? Isso interessa muito aos anunciantes. Olha, o rádio tem toda a chance. O rádio tem toda a chance. O veículo de comunicação de massa tem toda a chance. Por quê? É o mote do Congresso. Credibilidade. A informação tem que ter credibilidade. Se eu busco uma informação de política num site e tenho essa informação, eu vou checar onde? Numa fonte que seja auditada. Num site da G1, num site que tenha compromisso com a informação de comunicação de massa, porque nós somos auditados e é responsabilidade jornalística. E isso traz o quê? A preservação do conteúdo. E o conteúdo não acaba. Cabe a nós, de cada um, de cada maneira, siga isso, Jair, porque se nós partimos do princípio que já era, já era mesmo. Nós não podemos ser dentro da internet um gerador de conteúdo, 100 milhões gerando 100 milhões de conteúdos para 100 milhões de pessoas. Quer dizer, você vai checar toda hora a informação. Se eu coloquei naquele Face, naquele grupo, se é verídico, você tem que acreditar que aquele grupo que nós instituímos tem credibilidade. Então é por isso. O Ibope recentemente ampliou a sua pesquisa buscando audiência na internet. Qual a sua opinião sobre o resultado que isso possa trazer para agências e anunciarem? Eu acredito que isso aí é uma vertente, uma tendência natural, mas eu volto no assunto. Se eu for buscar na internet um podcast, eu vou buscar um podcast da CBN, um podcast da Jovem Pan, da Rádio Bandeirantes, eu não sei. Da Barriga Verde, eu não sei, entendeu? Por quê? Eu não vou buscar um podcast simplesmente porque, a não ser que eu vá buscar um do Congresso que eu vou não acontecendo aqui, né? Aí eu tenho que ser que lá você cobriu. Então você tem a credibilidade para cobrir e tem essa repercussão. Então volto à coisa. Eu não estou me preocupando com a internet. A internet é uma ferramenta auxiliar, fundamental, porque vai difundir o nosso conteúdo. Se a gente não se valer dela, a gente não vive hoje sem internet. É como água. Água e luz em casa. Rompe para você ver a sua entrada, se você consegue trabalhar.